Salve, salve galera pessoal! Olha que igrejinha top demais no alto da colina, o lugar é muito bonito, lindo, 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 lindo. Se eu passar aqui uma panorâmica para vocês, ó, mas eu não vou mostrar tudo não, não vou dar o spoiler para vocês, vai ver durante o vídeo. O lugar é lindo demais, estamos gravando hoje na zona rural de Bom Jardim e essa igreja fica no alto da colina. Pessoal, vou fazer um pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interage o máximo possível, que a gente vai postar muita coisa boa para vocês. Você que puder ajudar o canal, doe, qualquer ajuda será bem-vinda e vai ajudar a gente a promover novos conteúdos. Então, bora para o vídeo, que o vídeo hoje é lindo demais, a gente vai gravar no paraíso hoje, a igrejinha do alto da colina. Vem comigo, mostra a igreja para vocês. A igreja do alto da colina. Tem quatro pilares aqui na frente, eu não sei o que era, para que servia, mas eu vou dar a volta e vou entrar pela frente. Até ela ver qual, se ela está em ruína ou não, se está aberta ou fechada. Mas, vamos fazer um registro para vocês, dessa capelinha. Olha, olha que capelinha show. Que lugar lindo. Um paraíso, onde fizeram essa capelinha. Que show. Estou bem ofegante. Abriu assim aqui aqui, para poder entrar e fechar. Bem antiga. Parece que, pelo menos, a torre ali é feita de pedra. Uma igreja católica. Tenta pegar aqui, para sair do contra-luz. Uma capelinha. Uma capelinha. Ao fundo, lá, tinha mais uma capelinha no alto da colina. E, atrás, tem alguns pilares que a gente vai descobrir o que que era. Vamos lá, galera. Vamos ver o que que... De repente, é um outro salão, uma varanda. Feita com pedra, olha pessoal. Toda com pedra, os pilares. E, vamos fazer o registro dessa capelinha para vocês. Um lugar muito bonito. Um lugar muito bonito. Peço para vocês que é lindo demais esse lugar. Porém, também, muito quente também, tá? Olha isso aí, que vale encantado. E é por toda a volta, tá? Toda a volta é muito bonito. Fizeram uma igreja no alto da colina. É aquela máxima, né? De orar no monte. Então, aqui, a igreja já tá no monte. A porta tá só encostada. A gente vai entrar a essa igreja. Ainda tá intacto. Mas, percebe-se que tem muito tempo que não... Não tem nenhuma missa que foi... Que tem missa celebrada aqui, ó. Então, ó. Uma portinha aqui. O que que é? Aqui tinha o santo aqui, tá? De repente, a imagem de Jesus Cristo. O luxo ainda tá ali ainda, ó. Não existe ainda. Aqui, a igreja... Geralmente, é sempre assim. Essas igrejas do interior, né? Da zona rural. Ela consiste em uma pequena sala. Que é o salão, né? Da onde é celebrada as missas. E uma pequena área. Como essa daqui. Que... Era um confessionário, sei lá. Ele servia pra tudo. Do confessionário, a cozinha. Olha como é que era a parte do disjuntor. Essas duas partes de cima aqui, redondas. Essas duas peças. O nome disso chama fusível. É... Isso aqui também. É como se fosse o disjuntor antigo. Tá? Hoje não se usa mais. Mas é como se fosse o disjuntor antigo. Que show, hein? Que igreja bonita. Uma igreja mesmo. Antiga demais. E vocês percebem que é bem simples, né? A característica da sua construção. Mas o que chama a atenção é o visual. Pessoal. Hoje... Tiramos o dia pra gravar no Gaboneto, hein? Gravei muito pouquinho. Esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando. Mas... Terceiro ou quarto vídeo, né? Mas confesso pra vocês que o lugar é lindo demais. O dia inteiro. O dia inteiro. Gravando o Gaboneto. E vamos mostrar pra vocês essa igrejinha. Na zona rural. E eu acho que aqui é Bom Jardim, tá? Então... É Bom Jardim, sim. Despedindo de vocês aqui. Vou pra parte da frente da igreja. A gente vai fazer uma última tomada aqui da... A parte da frente da igreja. É uma pena, né? Não tá sendo usado mais. Tá abandonada. Porque... Quantas saudades ficam, né? Quantas pessoas já foram batizadas nessa igreja. Quantos casamentos. Por mais simplesinha que ela seja. Ela tem suas histórias. Então... Alguém certamente vai... Vai ter história pra contar desse lugar. E hoje a gente tá gravando na zona rural de Bom Jardim. Essa igreja bem... Legal. Bem bonita. Bem antiga. E bem tudo, né? Da última passada aqui dentro. Pra gente já começar a nos despedir de vocês. Olha aqui como é que tá a parte do embolso. O embolso já tá bem detonado. Aqui já começou a soltar. Sem a manutenção. A devida manutenção. A tendência é que acabe cada vez mais rápido. O telhado vai arrebentando e vai vazando água no fogo. E é isso aí, galera. A gente vai voltar a gravar, se Deus quiser. Tivemos um intervalo de duas semanas por falta de recurso. Mas a gente vai continuar lá na nossa maratona. E tá sempre gravando conteúdo pra vocês, tá? Então... Quem puder ajudar com o canal, será bem-vindo a sua ajuda. É isso aí. Se você ver o vídeo até o final, gostou? Achou que vale a pena dar uma contribuição pra gente? Poxa! Vai ser bem legal os amigos que já doaram. Tá dando um pouco de eco. Pra ficar o local fechado, né? Meu agradecimento muito especial. A última passadinha aqui, olha como é que ficou bonita essa tomada desse lado. Porque não tem a interferência da luz, né? Então ficou bem legal essa tomada aqui. Gravamos um pouquinho com a lente aberta. Pra vocês verem toda ela por completo. Essa lente aberta, ela é bem legal. E é isso aí, galera. Que show, hein? A capelinha bem bonitinha. Na zona rural de Bom Jardim. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês. Um agradecimento especial. Pra você que tá sempre prestigiando o nosso conteúdo. Indique uma pessoa a participar do nosso canal. Deixa um comentário que eu vou responder. Deve demora um pouquinho a responder. Mas eu respondo todos os comentários, tá, pessoal? Dá uma curtida aí também. Ajuda o YouTube a desenvolver o nosso trabalho. É isso aí, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Tchau.